Oi, tudo bem? Hoje a proposta do desafio bike é sair do asfalto. Vamos para a trilha? Vem comigo! Então vamos para a trilha. Hoje a dica é, se você vai para a trilha, você tem que ser autossuficiente. Então, você tem que levar seu lanche, sua água, alguma ferramenta e remendo de pneu. Por quê? Se você está no meio da trilha, não vai ter o socorro fácil. Então você tem que prever algum problema e ser autossuficiente. Então vamos levar o nosso kit trilha. Remendo de pneu, bomba para encher o pneu, celular com bateria, um lanche para umas duas ou três horas de pedal e no mínimo um litro de água. E sempre pedale em grupo ou no mínimo com outra pessoa. Vamos lá? É pessoal, hoje vamos comer poeira. Estamos na Floresta Nacional de Brasília, ou Flona. Aqui tem muitas trilhas, tem mais de 40 quilômetros de trilha que você pode fazer. Tem percurso de todo tipo, tem subida, tem descida, tem estradão, tem um córrego, tem desafio para todos os níveis. Vai depender do seu preparo físico e da sua técnica. Sempre vem acompanhado e com tempo. Com tempo para curtir a natureza, para aproveitar o ambiente. Aqui é uma reserva natural, então não se assuste se você encontrar com alguns animais silvestres. Mas aproveite a natureza, curta o visual, que é muito legal. E é bem perto da cidade satélite de Itaguatinga, de Ceilândia. Você está no meio do mato, mas você ainda está na cidade. E é isso, vamos sair do asfalto. Vamos para a trilha, vamos para a terra. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Se inscreva no canal. 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 Chegou a hora do lanche. Hoje eu vou comer um torrone. É uma delícia. Dá muita energia. E é ótimo para você carregar. Ele é pequeno. Dá para carregar no bolso da blusa. No bolso da bermuda. É sempre hidratando. Bebendo o gole de água aos pouquinhos. E é isso aí. Vamos continuar o pedal. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Se inscreva no canal E é isso, chegamos ao destino final O desafio bike de hoje foi sair do asfalto Espero que vocês tenham gostado do pedal lá na Flona É um lugar muito legal, recomendo que quem não conhece vá conhecer Quem conhece vá de novo com cuidado, acompanhado Vá lá se conectar com a natureza, pedalar e sentir aquele ambiente muito, muito, muito legal Espero que vocês tenham gostado Dá um like no vídeo, se inscreve no canal E até o próximo desafio